Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós vamos testar mais um jogo que vocês me falaram, chamado Everskies. Segundo comentário que eu recebi, esse jogo é um jogo de moda com o estilo do Rabu. Então, uma coisa meio pixel art, assim, a gente imagina. Quando eu entrei pra baixar, tava falando que era um RPG. E assim que eu entrei no site deles, aqui no PC, parece que dá pra jogar pelo PC também. Então, o que eu sinto que é... Não joguei ainda, ainda nem entrei. Mas eu acho que é tipo um Stardog, só que nesse estilo do Rabu. Vamos entrar aqui, eu não tenho a menor ideia do que me espera. Nós já entramos, já se encontramos aqui. E, sinceramente, isso tá bem melhor que Rabu, já, porque ninguém tem um cabeção gigantesco. Mas eu acho que, pelo que você quis dizer, né, pelo comentário, quis dizer, Ai, parecida com Rabu Hotel, na verdade, eu acho que é mais pelo estilo pixel art mesmo. Bom, eu já tenho várias coisas aqui pra escolher. Eita! Mas você consegue colocar... Dá pra colocar dois cabelos ao mesmo tempo, ok? Já estou um pouco confusa. Como é que eu mudo a cor? Gente... Não... Como é que muda a cor do cabelo? Tudo bem. Isso tá bem difícil de entender. Aqui. Ah, aqui funcionou o clique que eu dei. Nossa, é muito pequenininho. Eu acho que talvez seja melhor jogar pelo... Ah! Pelo PC. Opa! É só arrastar pro lado. Ai, gostei dessa calça aqui. Gente, tem uma sobreposição maluca, né? Dá pra sentar tudo o que você quiser na boneca, assim. Pés. Ela tá de crocs. Eu tô bem confusa com essa questão da sobreposição. Tô achando, assim, meio doido. Ai, que fofo isso. Tá, vamos salvar. Que isso? Parece ser servidor de Discord. Outfit ideas. Ah, tem que selecionar cinco. Gente... Não, não vai ser de anime, não. Brasileis, ok? Gente, o que é isso? O que é isso? Por que eu tenho que entrar em tanta gente, assim? Vou usar mesmo o nome do LOL. Tá. Entramos aqui. E, pelo visto, as pessoas podem criar as próprias roupas. Eu adorei isso. Eu tenho 10 mil de dinheirinho, aparentemente. Tem algumas competições aqui embaixo. O que seria isso? Nossa, tem coisas que não estão no mobile. Ok, ok. Já me dá, assim. Hum, quero jogar no PC. Pô, gente. Mas que absurdo. Assim, tá me dando muito vibes mesmo de alguma coisa que, tipo... É muito complexo e tem pra PC sempre. Sempre foi feito no PC. Mas eles trouxeram isso pro celular. Sets. Posso comprar um look completo? Vamos ver. Isso aqui foram pessoas que fizeram... Nossa, que lindo! Que demais! Caramba! Nossa! Nossa, estão me dando muito dolls vibes. O que é isso? A pessoa... Gente... Que coisa maluca. Ai, só a roupinha. O que é isso? Mano, isso aqui é igualzinho dolls. Isso aqui não é igual rabu. Isso é igual dolls. Vou deixar aí pra vocês um trecho de eu jogando dolls, pra vocês verem. Não é igual dolls, gente? Esse negócio, assim... De pixel e tal... Eu tô chocada. Tô um pouco chocada. É a revolução do dolls. Só que se eu botar isso no título, ninguém vai entender. Ninguém nem vai saber o que era dolls. Nossa, eu tô apaixonada por essa. Ai, que linda! Caraca, eu amei aquelas orelhinhas de elfo. Será que tem pra comprar? Head? Deixa eu ver. Daí tem várias coisinhas aqui. Ok. Coisas que a gente acabou de ver. Esse negócio. Mas será que tem orelha? É aqui a orelha? Será? Ô, meu Deus! Mas como é que joga isso pra trás? É aqui? É. Ai, que confusão! Minha nossa! Não, mentira, não é confusão. É que é complexo, gente. Tô achando, assim... Bem complexo. Você é frente disso? Meu Deus! Não tem frente isso? Ai, que linda essa maquiagem! Não gostei. Não gostei. Gostei dessa maquiagem ali. Vou gastar uma grana aqui com um monte de coisas que eu achar legal. E daí a gente conversa mais. Olha, vem uma cabeça inteira aqui. Eu na verdade queria aquela orelhinha mesmo de álcool, que eu achei muito legal. Não tô gostando de cabelo nenhum. Ai, eu gostei desse! Ai, que linda! Eu quero a orelhinha agora. Opa, esse cabelo é bonito, hein? Tá. Tá, é aqui que encontra a orelhinha. Agora só falta encontrar a orelhinha. Não tem filtro nisso aqui, não? Opa! Tem. Cor. Que cor que era? Eu não sei. Ear. Ah, não sei, né? Vai que a gente encontra, assim. Diz que tem 600 itens com esse nome. Então é capaz da gente encontrar. Que isso? Tipo... Mas será que a gente encontra tudo mesmo, assim? Todas aquelas coisas que eu vi, será que é possível de encontrar? Ah, aqui, ó. Tá aqui os piercings, ok. E as coisas de colocar na... Tá, a gente tá chegando lá, eu acho. Caramba, quanta coisa, né? A gente já prova tudo isso pra entrar no jogo, pra não entrar. Oh. Opa. Ah, tá lindo. Ah, é com dinheiro, eu não sei. Quanto que dá tudo isso ali? Será que eu quero comprar? Gostaria de saber. Seria daí, acho que, Elvin Ears. Correto, de pesquisar. Caramba, é muita coisa que tem nesse jogo. E é bem difícil de pesquisar, assim. Vamos ver as roupinhas agora. Que roupinha que a gente quer? Ah, ele tá fazendo uma pessoa tão angelical, assim. Caramba, mas tem muita coisa bonita aqui mesmo, tipo. Nossa, será que tem alguém que faz tudo isso? Ou será que é da comunidade? Eu acho que envolve a comunidade, assim. Não tenho certeza. Porque tava escrito designer, né? Acho que envolve, sim, a comunidade em algumas coisas. Bota. Será uma bota. Nossa, eu vou gastar milhões aqui, né? Já tô fazendo. Não, gostei, gostei. E agora? O que eu faço? Como é que compra tudo? Tá de zoeira. Eu perdi. Vamos ignorar isso. Vamos ignorar tudo isso que eu fiz agora, tá? Ó, a gente tem alguns posts. Nossa, gente, mas isso aqui é real uma comunidade, assim. Um RPG, sabe? Não tô entendendo nada. Minigames. A gente tem minigames aqui. O que é esse mais? Posso começar uma thread, criar um post no blog. Caraca, isso é muito parecido com o Star Doll. Caramba. Mas como é que não sai dinheiro? Deve ser pelo minigame, né? O que é isso? O que é isso? Não tô entendendo. Ah, tá. Tá, vamos terminar essa fase pra ver o que eu ganho aqui. Desculpa, não tô entendendo nada. Assim, não tem que superar algo. Acho que eu vou perder. Perdi. Nossa, mas que ruim. Não me explica nada. Memória. Jogo da memória. Perdi. Próximo nível. Nossa, esses minigames são bem ruimzinhos, gente. De carregar, assim. Difícil o negócio. É um deles. Olha. Gente, não. Ah, eu ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. Olha só. Outlet. Qual que é a diferença? É tipo um look que a pessoa montou. E é uma elfa. Mas eu não vou achar. Eu sou pobre. Não sei como é que farma dinheiro. O que é isso? Meu Deus do céu. Vou dizer pra vocês que eu tô, assim, bem perdida. Eu acho que eu não conseguiria começar a jogar esse jogo sozinha. Claramente. Eu ia me bater muito. Mas esse tipo de jogo que parece que você precisa de, tipo, uma guia, assim, pra te ajudar. Porque é complexo, viu? Eu montei uma roupa, montei tudo. E eu perdi tudo. E eu perdi tudo, né? Eu vim voltar. Porque eu não sabia onde é que comprava as coisas. Ó, você pode vender o outfit. Beleza. Até que eu entendi, assim, como navega por aqui. Mas eu achei tudo muito, 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 muito complexo. Eu ia ter que ver vídeos pra entender esse jogo. E desculpa se você veio até aqui tentando entender esse jogo. Porque isso aqui não é um vídeo pra você aprender a jogar esse jogo. Porque eu preciso ver um vídeo pra aprender a jogar esse jogo, entendeu? Mas eu entendi, assim, o conceito realmente é em volta de moda, né? Ele é totalmente em volta de outfits e looks e peças de roupa. Enfim, o foco dele é mais esse mesmo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de deixar seu comentário, sua opinião sobre esse jogo maluquice. Por favor, não esquece também de se inscrever no meu canal. Eu quero muito chegar aos 10 mil inscritos, gente. E dizer, se eu criei esse canal, eu só quero chegar nos 10 mil inscritos, entendeu? É, tipo assim, muito um sonho meu chegar nos 10 mil inscritos. Eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse aí e me ajudasse. E se você puder compartilhar também o canal com outras pessoas. Tchau! Tchau!